Eita! Na voz de o Bega Funk, Henrique MC Então vai, pega! E aí, trovão do beat, estou robo Ela gosta da curtição, tá aproveitando o verão A marquinha destacando, olha só que mulherão Na frente do paredão, ela joga no rapão Você tá de parabéns, é a musa do verão Eu não sou paparazzo, mas vou fumar esse rabão Esse é o rei do verão, pra ela descer bundão Eita! A tomada, debochada, tira a brava com o rabão O shopping só tem um palmo e ela dança pra caralho Ela vai jogar bundão, ela vai descer bundão Ela vai subir bundão, tu não vai no chão Ela vai jogar bundão, ela vai descer bundão Lapa de bunda do caralho Ela vai jogar bundão, ela vai descer bundão Tu não vai no chão, ela vai jogar bundão Ela vai descer bundão, tu não vai no chão Tu não vai no chão, ela vai jogar bundão Ela vai dizer bunda Provou no beat, só rachada Penso não, tô nelada Ela gosta da competição, tá aproveitando o verão A marquinha destacando, olha só que mulherão Na frente do paredão, ela joga no rapão Você tá de parabéns, é a mulher do verão Eu não sou paparazzo, mas vou fumar esse rabão Esse é rei do verão, pra ela descer bundão Tomada debochada, tira a brava com o rabão O chão tem só tem um palmo e ela dança pra caralho Ela vai jogar bundão, ela vai descer bundão Ela vai subir bundão, tu não vai no chão Ela vai jogar bundão, ela vai descer bundão Ela vai jogar bundão, ela vai descer bundão Provou no beat, só rachada Penso não, tô nelada E aí E aí E aí